Fala aí, ó. Gente, estou com o Ternival Gomes de Freitas, 54 anos. Quantos anos o senhor toma cachaça? Eu tenho 50 e tantos anos que eu tomo cachaça. 50 e tantos anos. Já nasceu tomando cachaça? Foi. Pronto. E aí vai levando uns pão e um litro está aí escondido. Isso. Dentro das pernas, um litro. Olha o litro aí, ó. Está aqui. Agora me diga aí, como você se acha assim, você toma cachaça segunda, terça, quarta, qual é o dia mais que você toma pinga? Toma. Toma desde o litro. E eu fico o ano sem tomar e até chora. Certo, você até chora. E por que você não fica mais de um ano sem ficar até um ano? E por que não para disso? Eu vou... Eu vou levar nesse litro hoje, da manhã de antes, tu não ver eu colocar nada na boca. Certo. Muito bem. Não vou ver mais você colocar nada na boca, mas... No nome de Jesus. Olha, rapaz, usando o nome de Deus nisso aí. Estou lhe falando. Você começou a tomar pinga com quantos anos? Dez anos de idade. Dez anos, né? E qual é o lucro que você está tendo se eu tomar pinga? Nada. E por que você não para? E eu vou parar. Para. Para você viver mais. Olha a sua situação, ó. Olha para seus pés aí, ó. Ó. Aí, ó. É coisa é brava, é terrível. É. O que é que você tem para falar para as pessoas que bebem pinga, que é alcoólatra? Como é entre você? E eu vou falar muitas coisas para eles. Não, mas fale. Ele está ali assistindo aqui, ó. Pelo vídeo. Ele está ali assistindo. Eu vou falar muitas coisas para eles. Mas aproveita essa oportunidade e fale. Não vou falar nada para eles aí. Não, rapaz. As pessoas que tomam pinga, o que é que você tem para falar? Que dormem nas calçadas. Certo. Dormo nas calçadas. E eu, na hora que eu tomo demais. Viu, Antônio? Sim. Chego aqui na Raimunda. Deixo no seu passeio. E a gente tem que parar com isso. Gente, aqui é perto. Carlito. Gente boa, mas coitado, né? Viu nessa situação. Conselho que eu tenho a lidar perto. Deixe disso. A Bíblia diz que os viciados não erram do reino dos céus. Não é, tá bom.